Vai, vai, vai. Mas aí, aí? Vai, vai. DJ Gui, mano, ouça-me até aí, ó. Vai, 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 vai. Vai viver, me deixe em paz. País é tchau. Até nunca mais. Vai, vai, vai. Vai viver, me deixe em paz. País é tchau. Vai viver, me deixe em paz. Vai, vai, vai. Vai viver, me deixe em paz. País é tchau. Eu voltei pra putaria Vai, 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 vai me ver, me deixa em paz País é tchau, até nunca mais Tô tendo, 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 tendo Vai ter foto, vai ter vídeo Hoje eu vou vender meu bicho E do marketing ensina, causando muito interesse É marketado, marketado, marketado a casa danada Do jeito que o bonde tá, se investigar não vai dar nada Do jeito que o bonde tá, se investigar não vai dar nada Vai, 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 vai viver me deixa em paz País é tchau, até nunca mais Vai, 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 vai viver me deixa em paz País é tchau, até nunca mais Vai, 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 vai viver me deixa em paz País é tchau, até nunca mais I do marketing ensina, causando muito interesse É marketado, marketado, marketado da casa danada Vai e vai, vai, vai descobrir me deixa em paz Do jeito que o bonde tá sem investigar não vai dar nada O que o bonde tá sem investigar não vai dar nada